Olá, aqui é Lu Pimentel, eu sou assessora do sono materno infantil e enfermeira e no vídeo de hoje eu quero falar pra você sobre os três motivos pelos quais a maioria das mães erram na hora de fazer o desmame noturno. Vamos lá? O primeiro motivo é começar o desmame noturno sem planejamento e sem saber se é a hora certa, tá? E como resolver isso, Lu? Primeiro, não comece o desmame naquele belo dia que você está extremamente cansado e aí você fala, a partir de hoje esse menino não vai mais mamar de noite e eu não vou amamentá-lo, tá? Faça as coisas com um planejamento. Primeiro, analise. Esse é o melhor momento para realizar o desmame noturno? Eu já tenho a certeza e a tranquilidade de que o meu filho não precisa mais dessas mamadas noturnas, eu estou me sentindo preparada fisicamente para começar, apesar de estar cansada, porque você certamente vai estar cansada, tá? Mas você precisa previamente analisar que começar o desmame não é uma tarefa fácil, você vai precisar de tempo e de energia, você vai ter isso agora? Então, pense nisso antes de começar o seu desmame para não cometer este primeiro erro. O segundo erro é achar que você vai conseguir fazer tudo sozinha, que você vai dar conta de encarar o desmame noturno só e que durante o dia você vai continuar fazendo as coisas que você já faz hoje. Dá para fazer o desmame noturno sozinha, Lu? Dá. Tem muitas mães que são mães solo ou que o pai não pode atender a criança à noite por qualquer motivo que a mãe precisa fazer isso à noite. Tudo bem, dá para fazer. Inclusive, eu fiz assim. Mas você precisa ter consciência de que para sustentar o desmame à noite, você vai ter que ter energia para fazer isso. Então, não vai dar para manter a sua mesma rotina de ou trabalhar fora ou trabalhar em casa, continuar cuidando de tudo e não ter um tempinho para descansar durante o dia. Porque senão, você não vai conseguir sustentar o processo até o final. Então, para resolver esse segundo grande erro é analisar o seu contexto, ver quais pessoas possam te ajudar, nem que seja durante o dia para fazer alguma atividade, você ter um tempo para descansar. Isso vai ser uma situação temporária, uma situação provisória, mas você sim vai precisar contar com a ajuda de algumas pessoas para lhe apoiar nesse processo. Ou, durante um determinado tempo, você vai abrir mão de algumas coisas para ter um momento durante o dia de descanso. E o terceiro grande erro é desistir do desmame no meio do processo antes dele finalizar. Por que é ruim fazer isso? Primeiro, gera uma frustração em você, você acha que é incapaz, gera um sentimento de culpa, de tristeza. E para o seu bebê também não é bom, porque na medida em que você tenta fazer e desiste, certamente você desistiu porque estava cansada, porque o seu filho chorou muito, porque você não soube lidar com aquela situação. Existem vários motivos que podem contribuir para que você desista desse desmame noturno. Então, ao retomar e ao ter que fazer isso mais na frente, você já vai ter esse histórico de frustração. Isso já gera uma ansiedade maior em você. E o seu bebê que já passou por um processo, ele já entendeu que se ele chorar muito, se ele reclamar, você vai desistir. Então, para o próprio bebê também é ruim, tá? Porque ele fica confuso, então ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Você faz o meu conduto um dia ou dois ou três dias e depois muda essa conduta, tá? Então, não é bom nem para você nem para o seu bebê. Por isso, antes de começar o desmame noturno, planeje-se, tá? Veja a quantidade de tempo que você vai precisar, as pessoas que vão poder te ajudar. Eu já gravei outro vídeo aqui no meu canal falando sobre algumas dicas que podem ajudar, alguns passos que vão ajudar você a realizar o seu desmame noturno. E comece com essa certeza, com essa tranquilidade de que é o melhor momento e que você está preparada para enfrentar esse desafio com o seu bebê, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, dê o seu curtir. E assine o meu canal do YouTube, porque eu estou sempre postando vídeos aqui sobre o sono dos bebês e como lidar com esse desafio que grande parte das famílias enfrentam. O meu objetivo é ajudar você a ter noites tranquilos com o seu bebê, tá? Então, assine o meu canal, ative as notificações, você vai poder acompanhar o meu trabalho e toda semana tem vídeo novo por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!